No Vale do Aço, a Polícia Militar procura pelo suspeito de balear um homem de 41 anos na noite desta quarta-feira. O crime foi registrado no bairro Vila Celeste, em Patinga. A vítima foi socorrida e levada para a UPA, mas antes de terminar o atendimento, fugiu. Gisele Ferreira volta com as informações desse caso pra gente. Pois é, Saulo, este caso tá muito parecido com o que a gente falou aqui no início da semana, quando um homem também fugiu do hospital, porém foi em Coronel Fabriciano. Este foi aqui da UPA de Patinga, a vítima é um homem de 41 anos, que segundo a Polícia Militar, discutiu com outro homem e acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo. Ele foi encaminhado para a UPA com ferimentos nas costas e durante o atendimento, a polícia descobriu que ele havia entrado em um atrito com uma outra pessoa há um tempo atrás, ele já teria uma rixa com uma outra pessoa, porém o motivo dessa briga entre os dois a polícia não revelou. E durante o trabalho da polícia, na tentativa de encontrar o suspeito que efetuou o disparo, a PM recebeu informações da UPA de Patinga, dizendo que esta vítima, o homem de 41 anos, havia fugido. Pois é, né, Saulo? Segundo caso parecido aí somente esta semana. Eu volto com você. Pois é, Gisele, que coisa, hein? Nossa, meu Deus do céu! O Vale do Aço, de uns tempos para cá, está violento! Violento!